Cara, com subgripe, tem uma história que eu acho que eu nunca contei, que eu sempre esqueço. Com subgripe aqui no... Subgripe, olha só o apelido, cara. Vamos chamar de mentiroso por causa dessa história. Porque tem muita... De vez em quando eu olho lá, né? Pô, o maluco é o maior forestigante. A gente veio no pavão, pavãozinho. Aí, pra onde a patrulha de vocês vai? A patrulha de vocês vai pra aeronave, pro helicóptero ali no... Na lagoa, vocês vão sair de lá. Beleza, cheguei lá, aí... E aí, entramos na aeronave e eu falei, mas qual vai ser, né? Perguntando, eu sempre perguntava muito. O pessoal fala, cara, essa pergunta é demais, mano. Pô, mas que... Preciso saber, né? Eu quero saber, eu quero aprender, eu tenho que perguntar. Só que se eu já tava mais antigo, ali no BOPE, E aí, eu perguntei, cara, beleza, a aeronave vai deixar a gente aonde? O helicóptero vai... Não, vai até... Não, nós vamos pular e eu falei... É, pô, vai chegar lá e a gente se vira. Chega lá e a gente pula. Falei, mas não vamos fazer fast rope, não? Não, não, é... Pulo, vai pular. Aí, eu... Caralho, cara. Essa história, cara, eu esqueci de contar, cara. E eu... Assim, o mais legal é que eu sei que os caras que estavam comigo podem ratificar e eu jamais mentiria, né? Aí, a gente pegou aí... Nós fomos até o alto ali, pavão, pavãozinho, não sei qual é aquela ali. Cara, a aeronave, ela veio e ela agachou o mato, o máximo que ela podia. E aí, eu aprendi uma coisa nos treinamentos de BOPE que eu fiz com o GAM. Ele diz o seguinte, se tu olhar e achar que tá alto, é porque tá muito alto. Se tu achar que tá bom, é porque tá alto. Era isso que os caras lá do GAM falavam. Tu olhou, tu achou que tá alto, bom? Não pula, é porque tá muito alto. Se tu achar que tá bom, é porque tá alto. Aí, eu lembro que, pô, ali, tipo assim, maçã no mato ali, aí, vambora. Aí, a gente pulou. Devia ter um... Não, é pula, não tem a corda, nada pra ir descendo. Tinha um metro, assim. Tinha um metro, né? Só que tu não viu o chão, porque era mato. Então, tipo assim, o mato... Não sabe o que que vinha ali. Um mato capim de dois metros. Ah, ele amassou. A hélice ali fez deitar, né? Tu tá olhando. Só vê mato. Tu não tá vendo o chão, né, cara? Aí, o subgrito pulou. Aí, um outro pulou. Eu falei, caralho, a gente é muito maluco, cara. Pulei também. Eu lembro que pulei, dei uma... Tem um cavaco assim que... Quando eu pulei, que eu fui tentar dar um passo, prendeu o meu pé no mato. Eu falei, caralho, a gente é muito maluco. Só que assim que a gente pulou... E aí, o sub já foi ganhar um ponto, né? Assim que eu colhei do lado dele ali, eu, o 15, do meu turno, que era também da patrulha, meu irmão, os caras já começaram. Como a equipe tava entrando por baixo, veio batendo neles pra cima, né? Aí, já começou a trocar tiro no mato. Rápido, aquele... Porque tu sabe quando tá tendo troca de tiro, né? Troca de tiro é... Isso é troca de tiro, irmão. Quando tá... Irmão, quando tá... Isso daí é o cara atirando de 300... Brincadeira, né? Mas o cara atirando de longe, isso não funciona nada. Agora, a troca de tiro, ela é... Aquela é... Silêncio. Tem alguém bem, o homem morreu, tem alguém bem... Então, assim, até porque se você pegar, né? Quando você bate de frente com o vagabundo no morro, a troca de tiro, ela acontece a menos de 10 metros, né? Você não tem beco de 10 metros, 15 metros. Então, quando o cara tá atirando lá de longe, pá, 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 como a gente vê em alguns vídeos, aí aquilo ali é... Só... Meio que pra assustar, tipo, não entra. É, mas a gente que tem muito domínio daquilo ali, né? A gente sabe o meio que o cara tá fazendo, então tu domina. O lance é quando tu bate de frente no beco, né? Eu já vivi uma situação assim, tomei dois tiros, né? Não, não pegou. Mas eu lembro... Uma operação que a gente tava... Essa do mato aí, antes de tu contar essa. Aí vocês pularam lá no mato... Pularam lá. Entraram... Aí batemos de frente no mato. Que loucura. E o coisa, mato é... Não tem abrigo, né? Não tem... Não tem onde você se abrigar. O máximo que tu tem é uma coberta, mas a coberta a gente sabe que vai morrer se não... Se vier na tua direção. E aí, nessa troca de tiro, pum, agacha-se. E aí foi o tempo dos caras dar pra correr. Aí eu lembro, nesse dia eu fazia direito. A gente ficou batendo, bate-mato, só vai, 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 aí... O Gripe, ele era um... Um líder, ele é incrível. Ele falou assim, tem alguma impressão de alguma coisa aí? Aí o Alberto falou aí, o Freitas tem prova pra fazer. Aí ele... Já era final de tarde, aí ele, então vamos fazer a prova. Aí ele, vamos descer. Aí desceu eu, ele e o Alberto, tem essa foto na internet, eu até tenho essa foto. Uma das poucas fotos que eu tenho que... Manda aí, manda aí que botamos na edição aí. Quando eu cheguei lá, quando a gente tava chegando lá fora, a imprensa tava, tiraram a foto de mim. Tá ele na frente, eu e... Ele na frente, Alberto e eu, por último. Aí... Quando a gente tá chegando lá fora, aí o 0-1 virou assim, aí, tô sabendo que os caras estão numa fenda lá em cima, a gente, acabamos de vir lá. Aí ele, pô, vamos voltar. Aí ele, vamos voltar. Aí eu falei, então vamos voltar também. Se sabe onde os caras estão, eu vou também, pô, vambora. Aí ele, vai, mas tu não ia fazer prova. Eu falei, pô, mais um é melhor do que menos um. É essa porra mesmo, então vamos voltar. Aí a gente acabou voltando, né? Então, só teve essa situação que, se eu não me engano, a gente ia instalar o PP, né? Mais um PP na época. Porra, essa época... ще depois... E aí, aí,